Carlos, por que não divulgar a eficácia? Qual a justificativa mais coerente? O senhor também ficou frustrado? Bom, de uma forma geral, acho que toda a população, nós estamos vivendo esse momento de grande expectativa e que fica claro que a vacina vai ser uma opção muito boa para podermos tentar voltar progressivamente ao normal. Então, mesmo vacinando a partir de janeiro, nós só vamos ter algum resultado três, quatro meses depois que vamos ter uma parte da população protegida. Então, todo mundo está curioso com esse resultado. Ele não vindo não vai mudar o cronograma, tudo bem, mas estamos com aquela expectativa de sabermos se, tá bom, que acima de 50% já era esperado pelos dados de outros países, mas eu queria saber se é 51% ou se é 91%. Então, entre nós, médicos, tinha até um grupo fazendo um bolão. Eu apostei no 83%, mas estou esperando e o dinheiro ainda não vai ser dividido nesse momento para saber. Então, houve uma certa frustração, sim, mas quatro semanas a mais vamos começar a vacinar a população, e eu tenho certeza disso, porque os resultados devem vir mais consistentes. Mas, doutor Carlos, mesmo sem divulgar a taxa de eficácia, o Instituto Butantan garantiu que a vacina Coronavac é a mais segura de todas que estão sendo testadas. O que é mais importante, ser segura ou ser eficaz? Não. Uma outra coisa que esse adiamento mostra é que é difícil produzir uma vacina. Então, você precisa ter as duas coisas. Não adianta eu ter uma vacina que faz o organismo produzir anticorpos, faz o organismo ficar resistente àquele vírus, porém, dá efeitos colaterais como síndromes desmelinizantes, problemas neurológicos, convulsões e outras coisas. Então, tem que ser seguro, é primordial ser seguro. Esse é o primeiro ponto. A partir daí vem a eficácia. Então, estamos trabalhando aí nesse sentido e com a expectativa de vir números bons.